Olá, meus amigos do Araguaia, aqui é o governador Mauro Mendes. Quero falar com vocês sobre o nosso amigo Arlan Catulé. O Arlan Catulé é uma pessoa que talvez muitos de vocês já conheçam, eu o conheço há muito tempo. Ele é um grande lutador aí do Araguaia, uma pessoa que tem todas as condições de representar o Araguaia nesse momento como nosso deputado estadual. Ele foi um dos grandes lutadores aí pela conclusão da MT-100, essa obra espetacular que começa lá em Alto Araguaia, termina aí na cidade de Barra do Garças. E com muita alegria eu estive aí muitas vezes e essa obra está pronta para atender a nossa população. Então, Arlan, você que é um guerreiro, é um lutador, o Araguaia vive um grande momento e precisa de um grande deputado estadual para representar essa região. Por isso que eu estou aqui perante todos vocês para pedir o voto aí para o nosso deputado estadual Arlan Catulé, 44111, de novo repetindo, 4411 Arlan Catulé, Avança Araguaia. Um abraço a todos. 44111, meu deputado estadual.